Se prepare, aperte o cinto, porque a treta hoje está cabeluda. Essa Helena pegando a ex de uma irmã, e da outra também, é o macho doído de um relacionamento anterior, fazendo série com possíveis referências a ex, referências essas muito problemáticas, numa série que era pra ser uma grande série, e virou porno suave. Uma série horrível, e o cara achando que tá lacrando. E tudo isso tem origem no triângulo amoroso de Bela Hadid, The Weekend e Selena Gomes. Eita atrás de eita, treta atrás de treta. E pra destrinchar tudo isso, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas gringas de tuto pau, que só rouba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok. Siga todas essas redes, porque elas formam um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e com o seu brilho, que a gente mantém tudo isso funcionando. Essa história, aparentemente, teria começado lá em 2015. Um jovem final de semana, a Beltesfayê, o The Weekend, encontra Bela Hadid, uma modelo jovem, né, Nepo Baby, de família rica, que nunca precisou enfrentar um emprego de verdade, já começou lá em cima, porque é bem conectada. É Nepo Baby, uma bebê do nepotismo. Na época, a Bela Hadid era uma jovem modelo, no auge dos seus 18 anos. Enquanto que o The Weekend estava começando a ganhar destaque na música. E adivinha qual foi o palco para que esse romance florescesse? Coachella, o Coachella, de 2015. Aliás, esse festival vai se fazer muito presente aqui nesse vídeo, viu? Então preste atenção aos detalhes. Fontes que estavam no local disseram que eles não paravam de se olhar, ou seja, eles não eram inocentes. Pelo olhar, o tesão dava para cortar com faca. Então, muita gente ficou até desconcertada. Ou seja, havia uma química evidente entre os dois. E aí começaram, né? Ai, vamos num date. Ai, vai até jantar com a minha família. Vamos, final de semana. E ele foi. Nessa época, a Gigi estava namorando o Cody Simpson. Eu amo a Gigi. Ela é belíssima, etc e tal. Mas o Cody Simpson, não é, gente? Ele é feio para o cacete. E, e a toda essa renca, filha, namorada, a outra filha e o namorado também. Os programas. Assiste 50 tons de cinza no cinema. Com a Yolanda, Hadid. A gente sabe aqui no canal que, assim, o histórico da Yolanda não é lá muitas coisas, né? Inclusive, é uma mãe muito tóxica, narcisista. Quer um vídeo reagindo aos piores momentos de Yolanda? Eu tô precisando fazer esse vídeo, porque, nossa senhora. Enfim, ele estava assistindo 50 tons de cinza, porque eles gostam do filme somente. Nya-wa! O Abel estava na trilha sonora do longa-metragem. Então, essa coisa, né? Família apoiando o ficante da... Ficante não, né? Namorado da filhota. Eita, que família boa, saudável. Só que ele é algo. Outra coisa que aconteceu muito peculiar, mas que o The Weeknd só revelou tempos depois, é que, em 2015, ele convidou o Bela Hadid para ser capa do álbum dele na época. O álbum era Beauty Behind The Madness. E esse álbum saiu nesse mesmo ano, mas a Bela Hadid falou o quê? Nya-wa! Muito obrigada. Não quero ficar eternizada nessa capa de álbum, não. Uma Nipple Baby consciente, né? Ai, eu tô certinho. Por mais que a Bela tenha recusado ser capa do álbum do The Weeknd, ela pensou bem e falou assim, mas será que eu vou deixar passar todas as oportunidades que esse macho tá me dando? Ele fez outro convite, que era assim, ô Bela, você nunca participou do meu clipe, não? Aí ela falou assim, ai, então eu vou, porque my name is Bela Hadid. E aí ela participou do clipe de In The Night, que saiu em dezembro de 2015, e é um clipe belíssimo. Vale a pena você ver, porque assim, é cinema, cheio de feitos, um vídeo sobrepondo o outro, nossa, é uma loucura. E aí começaram a surgir um burburinho de que eles teriam terminado. TAM TAM TAM! E é aquele velho motivo, né? Ai, que a gente tá com muitos compromissos de trabalho, uma agenda cheia, não tem tempo pra assistir um filminho juntos, como é uma pipoca. Mas, se isso tiver mesmo acontecido, eles desfizeram, porque eles apareceram juntos novamente. E apareceu juntos, não foi pouca coisa não. Evento de moda, os dois juntos lá. Passei com a mãe Dona Yolanda, os dois juntos lá. Inclusive, Dona Yolanda foi super apoiadora desse relacionamento, a ponto de postar fotos dos dois no próprio feed dela. A foto era o aniversário da Bela, né? E o The Weekend lá, com esse cabelo escultural do Gohan, lá do Dragon Ball Z. E a legenda era um final perfeito para um dia perfeito com a nossa aniversariante, Bela Hadid. Exo Exo e Yolanda Hadid. A Laís, que fez esse roteiro, gente, ela ficou incomodadíssima. E eu preciso trazer aqui pra gente discutir que é a Bela Hadid com a sandália abertíssima, pisando na água suja. Gente, o que que essas moé bonitas demais tem uma coisa assim canojeira? A Rihanna não veio aqui e mergulhou numa água que tava imunda? A Rihanna... Eu não sei que vídeo eu falei aqui, mas a Rihanna tem uma habilidade muito especial que ela anda nas grades lá de Nova York de salto assim, ó, fino. Não é nem agulha, não. É salto alfinete. E ela não enfia o pé no buraco. Nossa, a Rihanna é uma super mulher, né? Mas voltando aqui ao vídeo, em fevereiro de 2016, eles apareceram juntos no Grammy. Que é aquela premiação de música podre que sempre escolhe errado. Enfim, essa. O The Weekend estava concorrendo e ele ganhou duas estatuetas. Mas não foi qualquer estatueta, não. Foram as primeiras estatuetas da vida dele. E aí, não só eu estou orgulhoso, como também a bela Hadid foi lá e postou foto do macho dela lá no Grammy. Eles dois juntinhos, parabenizando-o pela conquista. Aí, a legenda era assim, This is your day, baby. Esse é o seu dia, baby. Eu estou tão orgulhosa de você. Me sinto tão sortuda de estar ao seu lado. E, gente, é um casalzão, né? Eu acho o The Weekend um gostoso. Nossa. Eu acho que ele tem um mel, sabe? Ele tem um sal. Ele super estaria no meu vídeo de homens com sal. Em maio, rolou o Matt Gala. E aí, os dois foram vestidos de casalzinho. Ambos usando o Givenchy. Eu amo que a bela Hadid não apaga as fotos com o ex. Está lá tudo para a gente ver até hoje. Muito que bem! O look dele estava maravilhoso. Todo all black. Esse cabelo escultural. Eu não sei o que sentir sobre esse cabelo. Queria se destacar? Parabéns, conseguiu. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? E a bela Hadid, como sempre, deslumbrante. Eu amei que ela estava com um vestidão, tomara que caia, muito volume na saia e uma botona, que parece aqui, né? Ao longo dos meses, eles continuaram juntos. Jogos de basquete da NBA, os dois estavam lá. Viagem para Tóquio, os dois estavam lá. Aniversário de 20 anos de bela Hadid, ele também estava lá. E, nossa, gente, é tão gostoso ver um casal bonito, né? Ai, que delícia. Nossa, mas eles são muito bonitos. Devia ter um... Lapa, lapa, na chulapa. Porém, em novembro, um mês depois do aniversário da bela, ela é libriana. A People soltou com exclusividade que o casal tinha rompido. A manchete foi assim. The Weeknd e Bela Hadid terminaram. Eles ainda têm muito amor um para o outro. Novamente, veio o papo de, ai, agenda cheia, etc e tal. Mas, diferente do outro rumor, eu acho que esse foi mais oficial, sabe? Só que, para o azar da Bela Hadid e também do The Weeknd, um mês depois, teve o finado desfile da Victoria's Secret, em que ela participou. Ela não era uma angel, mas ela era o modelo convidada. E quem estava lá se apresentando, que sempre tinha uma atração, cantor, cantora, cantore. E, ai, quem foi a atração um mês depois deles terminarem? O final de semana. O desfile da Victoria's Secret, ele não é inocente. Ele sabia que a Bela Hadid tinha terminado com The Weeknd, que ela estava desfilando. E o que eles fizeram? Vamos ganhar audiência no reencontro desse casal na passarela. E eu quero ver as caronas que eles vão fazer. Ele não é inocente. E ele não é inocente. E sabe o que aconteceu? O término deles foi realmente amigável, porque não teve climão. Ela soltou um sorrisinho bem... quase um beijo seco que a Kika D'Archa faz, ó. Depois, a Bela Hadid deu até uma entrevista falando sobre esse encontro deles lá na passarela da Victoria's Secret. E disse que não tinha nenhum constrangimento, que, na verdade, ele era seu melhor amigo na época. Que a gente vai ver hoje em dia que não é tão assim, não, né? Inclusive, ela falou que o próprio The Weeknd deixou ela mais confiante de estar lá naquele momento da Victoria's Secret. E todo mundo ficou assim, ah, então tá. A Bela Hadid desfilou, não teve constrangimento, porque o Abel tava se apresentando lá no desfile. Eu acho que eles vão voltar. E o que que aconteceu? Eles voltaram? NÃO! Sabe quem aparece na história? Selena Gomez. 2017. Janeiro. O The Weeknd já me aparece com a Selena Gomez. Eles terminaram em novembro, dezembro, janeiro. Dois meses? Meu Deus. Por isso que eu acho que o The Weeknd é o Abel, né? Que vai trocar de nome, diz ele. Eu acho que não vai dar certo. Todo mundo que inventa de trocar de nome, não dá certo. Kanye West virou Ye. Era tão bom falar Kanye do Oeste, que eu ainda falo, né? Nunca vou falar Ye. O chatfaker mudou o nome dele. Nem sei mais quem é. Quem mais que mudou? Ah, enfim. Muita gente mudou. E aí, a Selena Gomez entrou nessa história. E detalhe, não era assim. Ah, gente, tá ficando. Ai, tamo ficando. Tô tão tímido. Não. Eles apareceram agarrado. A Selena pendurada no ombro do The Weeknd. Isso, eles estavam saindo de um restaurante lá em Santa Mônica. E aí, tem um detalhe interessante, um tempero especial pra essa história. Por quê? A Selena Gomez, caso você não se lembra, não esteja inteirado aqui nos vídeos do canal. Inclusive, eu fiz um vídeo maravilhoso, impecável, sobre de Helena. Pode assistir aqui. A Selena era muito amiga da Bela Hadid e da Gigi Hadid. Pra ela aparecer com o ex da Bela, tem caroço nesse angulo. Eu achei de mau gosto da Selena, viu? Não vou passar pano pra você, minha cabeçudinha. O mais interessante é que a Selena e o Abel teriam se conhecido também em um desfile da Victoria's Secret em 2015. Um ano antes desse desfile que eu falei agorinha. E ambos foram as atrações do evento daquele ano, 2015. Nossa, o Abel bateu o ponto, né? Lá na Victoria's Secret, passado. Agora você me pergunta, o que que a Bela Hadid achou desse novo casal? Pode perguntar aí que eu vou te responder. Perguntou? Sabe o que que ela achou desse casal? Você acha que ela gostou? Não! Ela deixou de seguir a Selena, mas continuou seguindo a Bel. Ela não é inocente. E dias depois das fotos de Selena Gomes e a Bel saindo de um restaurante, a Bela Hadid postou uma foto assim, ó. Pra câmera. Foto essa que parecia ter sido tirada por um paparazzi. E aí muita gente começou a falar assim, eu acho que isso é shade pra Selena Gomes. E tinha gente também falando assim, que a Bela Hadid merecia alguém que valorizasse ela. E realmente eu achei uma coisa bem cachorro do The Weeknd, né? Nossa! Eles tinham um relacionamento muito bonitinho, muito grudado ali. Não era só tipo assim, ah, a gente namora e tal. Era passeio de família. Eu achei que precisava de mais consideração, dar um tempo maior. E aí em março, a treta que já estava quente ficou pelando. Já que a Bel e Selena Gomes deixaram de seguir Bela Hadid. E depois a própria Bela Hadid deixou de seguir o Abel. Ou seja, ninguém mais se segue. Treta no parquinho de Hollywood. Uma coisa interessante da gente analisar aqui é, se ficou público esse relacionamento em janeiro, e já estavam muito colados, quando de fato é que começou esse relacionamento? Eu acho que foi acabando o namoro da Bela Hadid, e já foi emendando com Selena Gomes. Bé? Eu fiquei... Abel? Também se fala que o Abel tinha uma admiração muito grande pela Selena desde sempre. Vale lembrar que essa admiração inclusive rendeu uma música com referência à Selena Gomes. Que é Party Monster, de 2016. E aí assim, like Selena, S-shaped like Selena. Como a Selena, o bumbum, parecido com o bumbum da Selena Gomes. Abel, você não é inocente? Inclusive, tem uma fonte que falou pro E-News, que o The Weeknd falava que, ele sempre teve uma coisa pela Selena. Ele acha ela extremamente talentosa e sexy. Eles estão no mesmo nível de expectativas, e parece que eles estão se divertindo. Eles estão levando as coisas bem devagarinho, e se conhecendo. E aí, uma outra fonte, dessa vez da US Weekly, foi mais longe, dizendo assim. Abre aspas. Bela procurou Abel algumas vezes e disse a ele que Selena estaria usando Abel. Porque nessa época, Selena estava numa treta com o Justin. O Abel acha que Bela Hadid estaria com ciúmes, e por isso não deu muita ideia. Aqui, o Abel foi inocente de achar que a Selena era inocente. Porque ela não é. Depois de 10 meses de namoro, em outubro de 2017, Abel e Selena terminaram. Por isso que eu falo que é importante assistir o vídeo de Helena, porque depois a Selena apareceu com o Justin. Só que não era assim, ah, Selena terminou com o Abel e voltou com o Justin. Não, não era pouca coisa que estava acontecendo. Além disso, tinha as revelações da cirurgia de rim, que a Selena precisava de um transplante na época, e que o Abel teria sido quase um doador. E ainda teve música dele dedicada a Selena, enfim. Ó, é um bololo de outro nível. E aí, sabe o que a Bela Hadid fez depois de saber o término do Abel e da Selena? Postou uma foto pleníssima. A mulher sabe que ela é bonita, né? Bebendo um vinho na Toscana, sul da Itália. Eu acho que a melhor vingança é mostrar que a gente está belíssima e vivendo bem demais. E a Bela Hadid sabia da importância disso. Olha quem chegou. Olha quem chegou pra gravar com o pai dele, ela chora. Ela chora. Olha quem começou, ela linda. Olha, ele liru morarou. Ele liru morarou. Aí você pensa, ai, Bela Hadid superou vivendo a melhor vida o possível, tomando um bom vinho na Toscana. Corta. Corta porque a trouxa voltou a ter contato com The Weeknd. Ô, gente, é superação só de Instagram, né? É só pra inglês ver. O que aconteceu foi o seguinte. Não passou duas semanas o término do Abel com a Selena. Ele foi, ó, toque, toque, toque no apartamento de Bela Hadid. Baixou lá em Nova Iorque e abre aspas. Bela e Abel estão em contato desde que Abel e Selena se separaram. Não é reunião de bicho aqui? Eu falei no outro vídeo que aqui tá dando briga? Que tá frio os bichos tudo quer cola ao mesmo tempo? É disso que eu tô falando. Dois fios na câmera? Mas eles não voltaram a ficar juntos. A Bel ligou para Bela pedindo para sair e conversar. E ela decidiu vê-lo e ver até onde as coisas vão. Safada. Trouxa. Ele também, né? Mas é pior ela porque falou assim, ai, superei. Eu não sei quem que é pior. Se é o Abel voltando com o rabinho entre as pernas ou a Bela Hadid dando trela pra ele. Os dois, né? São iguais. Merece. Um gostoso desse aí que se pegar. E ela decidiu vê-lo e ver até onde as coisas vão. Aqui é onde as coisas vão, ó. O gato até assustou. Ela sabe que se eles não namorarem de novo, eles podem pelo menos ser bons amigos. Com benefício, só se for, né? Um insider da US Weekly afirmou. Bela realmente sentiu falta dele. Tô falando. Ela está feliz com a situação e ele também. Eu tô falando. Eles ainda estão totalmente apaixonados. E tava demorando até aparecer uma das queridinhas deste canal. A nossa pobre. A nossa menina. A nossa rica. A nossa cristal. A nossa beisuda. Kylie Chenor. Lembra que eu falei que o Coachella foi palco para grandes acontecimentos? Aqui a gente vai falar de Coachella de novo. Portais começaram a soltar que Bela Hadid e Abel estariam se beijando no festival. Sendo que um desses portais foi o E-News. É importante destacar também que o The Weeknd estava fazendo show nessa edição do Coachella. Testemunhas que estavam no evento disseram, inclusive, que o The Weeknd pareceu muito emocionado quando cantou Disseram que era por causa da Selena. O que a Kylie tem a ver nessa história é porque tava tendo uma festinha de lançamento da coleção dela com a Kourtney. E aí, nessa festinha, é que os dois deram uma bitoquinha. O tempo passou. Match Gala de 2018. Selena. Com aquele look pavoroso. Que ela tava mais bronzeada que tudo. Apareceu do lado da Gigi Hadid. Elas tiraram uma fotinha. Bela Hadid também estava nesse Match Gala. Agora pergunta se elas se cruzaram. Não. Nyawa. Ao que tudo indica, eles estavam juntos desde o Coachella. Tanto que, mais alguns meses, a gente chega no aniversário de nossa pobre menina rica cristal bem-su do Kylie Jenner. E os dois compareceram nesse evento, mas estavam namorando escondidinhos. Pra não ter muito holofote em cima deles. Só que, gente. Aniversário da Kylie não tem como esconder muita coisa. Tanto que os paparazzi tiraram fotos. E numa dessas fotos, tava os dois chegando juntos. Além do que, a Simi Reise foi lá e tirou foto de todo mundo. Que parece ser um banheiro. E aí, como quem não quer nada, eles começaram a se seguir novamente no Instagram. Eu amo que, pros famosos, o Instagram é tipo bater ponto no quesito treta. Tipo assim, se tá que eles tão namorando, vamos ver se eles começaram a se seguir. Pimba. Ai, Selena tá com tretinha com não sei quem. Vamos ver se tá seguindo? Não. Realmente, então, está de treta. É muito fácil, né? Eles são muito previsíveis. É tudo aqui, ó. Debaixo do nosso nariz. E aí, outubro de 2018, foi a vez de Bela Hadid fazer 21 aninhos. E aí, naquele dumpzinho, né? De aniversário. Quem que ela fez questão de colocar lá junto no meio das fotos? O Abel. O final de semana. Nesse mesmo mês, ainda teve a famosa festa de Halloween de Raid Clum. E os dois também bateram ponto nessa festa. A fantasia maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Ele foi de Beetlejuice e ela, de Lídia. Gente, como é bom ser rico e investir numa fantasia boa, né? Não bastava todos esses avanços públicos. Eles começaram a morar juntos. E aí, tava tudo bem, tudo muito bom na vida da Bela e do Abel. Ela tava curada de todos os traumas que ela passou com ele. E as raivas também. E, como quem não quer nada ou quer, ela deu um like na foto de Selena Gomez. Isso em maio de 2019. Você vê que teve um tempo ali, né? Pra superar e fala assim, olha, tô de bem com a vida. Tô de vento e poupa. Tô feliz pra burro. Tô feliz pra burro. Ei, o Abel tá comigo. Aí você pensa, agora é daqui pro altar. Pois agosto de 2019. Tchau e benção. O motivo, novamente, teria sido porque... Ai, minha agenda é muito cheia. Eu não estou tendo tempo pra minha vida pessoal. Além de que, a distância. Ai, a gente não consegue namorar a distância. Não é como se a gente pudesse pegar um jatinho e ver um ao outro. Só que as fontes juraram de pé junto e falaram assim, não, mas eles querem ficar junto. Mas não dá. Mas eles querem. Agora eu quero dar um salto nessa linha do tempo de dois anos. O aniversário de 23 anos de Bela Hadid. Adivinha quem apareceu? A Bel. Adivinha quem ficou de romance? Bela Hadid e a Bel Tesfair. Adivinha quem foi junto pro apartamento dela? Ela e o Deu Kit. Fontes afirmaram, inclusive, que eles já estavam conversando há algumas semanas. Eu imagino que o Abel tava assim, ó. Pegar meu telefoninho aqui, ó. Oi. Ah, não. Ele mandou um chama, né? Lá no story da Bela. E ela... Oi, Abel. My name is Bela Hadid. E aí mandou uma carinha assim, ó. E aí ele falou assim, nossa, você tá muito linda. Aí ela, obrigada. Vamos para a cara funfar? E ela disse, bora, chega na minha festa. A gente finge que vai ser espontâneo. A gente só se viu e reacendeu a paixão. Mas os bastidores... Tchaca, tchaca, nabu, tchaca. Só que, claro, né? Eu amo que as fontes, elas funcionam, às vezes, pra ajudar. Às vezes, pra confundir nossa cabeça. E elas não são inocentes e disseram assim, não. Relaxa. Eles são só amigos. Pra cima de mim. Lembra que existe a Selena nessa história, né? Pois a pobre da Selena, depois de todo esse tempo, pensou assim, ah, acho que agora eu já posso, sei lá, levantar a bandeirinha branca. Selar um acordo de paz com as irmãs. A Selena é outra que, assim, ela tem que ficar longe do Instagram. Ou não, né? Mas ela pega o Instagram e nasce três tretas diferentes a cada dia. Pois ela foi lá e falou assim, E se eu seguisse a Bela e a Gigi Hadid? Aí ela foi e seguiu a Bela e a Gigi. Mas apenas a Gigi seguiu a Selena de volta. Aí a Selena, não contente com a mensagem mais do que clara, viu uma foto da Bela Hadid. Belíssima, por sinal, né? Que era uma coisa pra Dior. Aí a Selena comentou, stunning. Maravilhosa. Estonteante. O que a Bela Hadid fez? Ao invés de apagar só o comentário da Selena que ela ficou incomodada, ela apagou a foto. E não só isso. A Bela Hadid, ainda muito debochadinha, foi pros stories e postou uma foto do Robbie Williams segurando uma plaquinha de ha, ha, ha. Mas com a cara muito séria. Gente, isso era um shade, né? Uma indireta pra Selena, obviamente. Eu amo que a Bela Hadid, ela faz questão de mostrar que ela tá vendo tudo que tá acontecendo. E ela gosta de mandar indireta, bem direta, né? E aí, chegaram os Selenators nessa história. Onde tem Selenator? Tem sossego? Não. Né, uau! Foram lá contar pra Selena. Esse é um fofoqueiro, né? Credo! Que raça que faz fofoca! Meu Deus! Aí chegaram na Selena e falaram assim, Selena, Selena! A Bela apagou o seu comentário. Aí a Selena respondeu, Nossa, isso é péssimo. A Selena, olha, ela sabe dar... Ela sabe alimentar os Selenators. Eu sei que a Selena é muito sofrida, mas eu também sei, e eu amo a Selena, que ela se faz de sonsa, tá? Porque ela sabe muito bem como agitar os Selenators. E ela, Ai, that sucks, you guys! E uma carinha triste. Claro que ia virar fofoca! E o post do Selenators ainda era assim, Ai, ela é super feminista, a Bela Hadid. Ai, mas a gente não vai levar essa numa boa, não. A propósito, Bela Hadid apagou o post que a Selena tinha comentado. E aí virou fofoca de novo, aquele treleletra, lalá, trululu. Mas, aparentemente, dizem que as duas se entenderam. No off. Por trás da cortina da fama. Enquanto isso, assim, né? A gente sempre tem que pensar que a gente tá falando de um trio. Então, se as duas estavam ocupadas tendo uma possível treta, o Abel tava fazendo o quê? Escrevendo sobre Aziz. Tem muitas músicas no After Hours, que é o álbum dele lançado em 2020, que parecem citar Bela Hadid. Primeiro naquele clima que era assim, não, que... Gata, agora eu vou te valorizar. Mas, conforme os outros singles iam sendo lançados, a gente ia entendendo que a mensagem era tipo assim, olha, eu quero que você siga em frente, tá bom? Quero que você seja feliz. Não se assuste em viver novamente. Se assuste em viver novamente. Você sempre perde a chance de ficar caidinha por alguém. Porque o seu coração só conhece a mim. Nossa, a moral do The Wicked, né? Tudo bem que ele é gostoso, mas enfim. Aí, pelo visto, a Bela Hadid realmente seguiu em frente, já que o casal não voltou mais. Eles já foram vistos em eventos juntos, mas num clima amigável. E, aparentemente, não tem treta entre os dois. Bela e The Wicked. Por falar nessa época do álbum do The Wicked, lá em 2020, aconteceu de novo um follow e unfollow. Dessa vez, a Bela Hadid falou assim, acho que vou seguir a Selena. Tuk. No dia seguinte, ela, tuk, deixou de seguir. Aí, a gente fica pensando, né? Pra quê? Será que ela pegou alguma mensagem subliminar nas entrelinhas das músicas do The Wicked? Não sabemos, mas adoraria saber. O mais interessante é que, até hoje, a Selena tenta reparar o fim dessa amizade com Bela Hadid. Agora, por exemplo, em março de 2023, a Selena, que tava muito ativa no TikTok, foi lá e postou um vídeo dublando um áudio que eu, sinceramente, amo. Que é My name is Bela Hadid. E a Selena ainda colocou assim na legenda, abre aspas, queria que eu fosse tão bonito quanto Bela Hadid. Em seguida, ela fala sobre as sobrancelhas. A gente sabe que quando a Selena fala de sobrancelha, é pra sair da frente. Porque vem treta por aí, né? Inclusive, se você quiser acompanhar esse assunto, vou deixar aqui pra você assistir. O efeito borboleta barra sobrancelha que a Selena causa na vida das pessoas. Como, por exemplo, Kylie Jenner e Hailey Bieber. Porém, o mais interessante disso tudo é que esse vídeo da Selena dublando um áudio da Bela foi apagado. Mas sempre tem quem salve tudo na internet. Amém. Então, meu nome... Meu nome é Bela Hadid. E agora, um grau ainda maior de complexidade nessa história é que, lembra que teve um suposto romance entre Selena e Zen? Zen, o ex de Gigi Hadid, irmã de Bela Hadid, que também namorou a Bel, que namorou Selena Gomes? Por isso que eu falo que a Selena tem que tomar jeito também. Tomar um pouquinho de vergonha na cara. Não mexer no vespeiro. Só tinha um Zen no mundo? Sim. Mas você pode achar uns parecidos. Não falta. E o mais interessante é que... Vou abrir umas aspas aqui. Eles tiveram um caso anos atrás, quando Taylor e Harry estavam namorando. Disse uma fonte ao Page Six. Não me surpreende que eles estejam potencialmente juntos hoje. Inclusive, teve fonte aparecendo falando que a Gigi pensava o seguinte sobre essa história. Gigi não tem nenhum problema com o namoro de Zen. Com a Selena. Desde que ele esteja feliz e estável e continue a participar na criação de Kai. Ela está bem com quem quer que ele saia. Eu vou dar minha opinião, tá? Agora é a opinião mesmo. O Zen, ele tem uns problemas de instabilidade de humor. A Selena é bipolar. Eu acho que esse tem que ser um namoro com muito acompanhamento profissional. Porque, assim, já basta um instável. O Zen, da época que ele terminou com a Gigi, não saíram coisas muito boas sobre ele. A Selena, a gente sabe que ela é mais do sofrer. Que ela não é agressiva. Já o Zen, eu não sei. O mais interessante é que, aparentemente, eles não estão mais juntos. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Porque antes a gente tem que abordar a história do The Weeknd. Que ele parece que não superou a Selena. O que aconteceu? Lançou uma série que se chama The Idol. Que o The Weeknd participou. E se envolveu na produção junto com o Sam Levinson. E o Sam Levinson, em especial, gosta de satisfazer as taras dele com atrizes que ele está dirigindo. Dessa vez, parece que não foi suficiente. O que aconteceu? The Idol conta a história de uma popstar com um lado muito sombrio da indústria. E o mais interessante é que tem umas referências na construção da personagem que remetem muito à história de Selena Gomez. Explico. Tem uma hora que a Jocelyn, que é a ídola da série, tá lá fazendo um ensaio. E ela aparece com uma pulseirinha de hospital. E a Selena postou para a capa do single dela, Bad Liar. Que inclusive, na época, ela estava com a Belle, com essa mesma pulseirinha de hospital. E quando a Jocelyn, que é a personagem da série, tá lá fazendo esse ensaio, o povo fala assim, agora entrega pra gente um olhar bem inocente. Que é um olhar que remete muito ao da Selena. Nessa foto aqui que eu coloquei. Mais um detalhe sobre a similaridade entre a personagem da série e a Selena, é que a Jocelyn, a personagem da série, tem uma assistente que também é amiga dela. E todo mundo começou a falar que a relação da Jocelyn com a assistente parece muito a relação da Selena com a Raquel, que é amiga e assistente de Selena Gomez. Sem se contar outro detalhe na série, é que uma moça vai fazer uma entrevista, essa moça é da Vanity Fair. E aí ela aborda a Jocelyn, falando assim, nossa, eu cresci assistindo a você. Esse crescer assistindo a você, também poderia remeter a Selena. Por quê? A Selena começou desde lá do Barney. Desse tamanho. Ela cresceu e continuou na mídia. Claro que sim, né? Essa coisa da inspiração para a Jocelyn, a personagem da série, não é uma coisa muito fora da curva. Muita gente falou assim, ah, eu acho que ele está se inspirando na Britney. Pois o Abel fez questão, lá em Cannes, de falar assim, não, essa personagem não é inspirada na Britney. Eu queria que tivesse perguntado sobre a Selena, o que ele ia responder. A personagem na série, eu estou para falar dessa série, mas eu estou com preguiça, porque é uma série horrível. Parece um pornô. É mais pesado que Emanuele. Entendedores entenderão. Atualmente, a Selena, ela não é inocente. Eu falo, gente, tem que tirar o Instagram da Selena Gomes e falar assim, Selena, a gente vai administrar o seu Instagram. Você não precisa mexer, tá? No momento, a gente não está querendo a treta. O que aconteceu? Selena causou uma chuva de unfollows no Instagram. E se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter justamente por causa disso. Ela deixou de seguir. Dua Lipa, Bela Hadid, Didi Hadid, Zayn Malik e a Zendeia. Do nada. E digo mais, tirei prints de próprio punho para te mostrar que, Selena, não está seguindo a Bela, não está seguindo a Gigi, não está seguindo o Zayn, não está seguindo o The Weeknd, não está seguindo o Anwar, irmão das Hadid. E segue a Hailey, mas não segue o Justin. O mais interessante é que a Selena voltou a seguir a Dua Lipa. Abre aspas, não há absolutamente nenhum ressentimento com alguém que ela deixou de seguir. É até estranho que, assim, que eu saiba, não tem nada demais entre elas. Inclusive, elas falaram sobre uma possível colaboração, um feat, quando se encontraram em um evento no final do ano passado. A Bela Hadid não segue a Selena e não segue o The Weeknd. O The Weeknd já não segue ninguém. E a Gigi, tranquilaça, ela segue a Selena Gomes, mesmo a Selena não seguindo ela de volta, e segue também o Zayn, pai da menina dela, né? É bom ter a táca com a Gigi Hadid. Tudo bem que ela não rende muito assunto aqui no canal, que ela não se envolve em muita treta, a não ser o spawn dos podres dela, e também o termo com o Zayn, mas eu farejo que o The Weeknd é aquele tipo de macho que fica arreado por todo mundo que ele se envolve. Pelo que a gente viu, foi assim com a Selena e também com a Bela Hadid. E aí, depois que acaba, eu acho que ele também é daqueles que assim, eu estou sofrendo, mas eu vou mostrar que eu sou melhor do que elas. Então, eu vou jogar uma indiretinha aqui, uma indiretinha ali, pra mostrar que eu tô vivendo outra vida, mas por fazer isso, mostra que ele ainda tá ressentido. Bela Hadid, aparentemente, vivendo a vida dela. Slive. A Selena, fia, senta aqui, vamos conversar. Realmente, olha, eu acho que você devia sair do Instagram, entendeu? Se você não tá querendo treta. Se você tá querendo treta, ok, melhor pra mim, inclusive, né, que eu adoro falar sobre esse assunto. Agora, você podia inventar de pegar um macho fora do meio, né? Você pega o macho de uma das irmãs e depois pega o ex-pai da filha da outra irmã e depois você inventa de pegar não só o ex, mas o pai da filha da outra irmã. Você vai querer o quê? O anuá? Agora? O irmão fedido delas, que ficou com a Dua Lipa? Aí você para de seguir a Dua Lipa? Toma jeito, né, Selena? Te amo, cabeçuda, mas assim não dá. E a Gigi segue sendo uma santa. E no mais, eu quero saber se você acha que vai ter desdobramento dessa treta dos unfollows, porque assim, né, a gente viu que é uma história que começa lá em 2015. Estou atento para seus comentários, viu, meu cristal? E no mais, agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau! 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 Tchau!